Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. A democracia está ameaçada e nossas conquistas em risco. Por trás desse impeachment estão os conservadores, aqueles que são contra os programas sociais como o Bolsa Família, as cotas nas universidades e contra os avanços da mulher na política e na sociedade. Vamos para as ruas lutar com coragem. Não vai ter golpe. Pé, cê é tupé.